Senhor, cadê seu CNH? O senhor vai fornecer o seu CNH ou não? Eu não tenho CNH, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Eu não dirijo carros, eu não gosto de veículos. Ah, ok. Se eu não tenho CNH. Os veículos são perigosos. O parceiro ali tem o CNH. Ele comprou só o carro e o parceiro ali está dirigindo, entendeu? O guarda que é meu pai, eu vou dar 20. Eu vou dirigindo. Eu quero saber quem que é dono agora do outro Mini Cooper, rap. Era o outro parceiro que morreu aí. O nosso parceiro que foi pra Jesus. Não, não, a situação é a seguinte. Aquele veículo ali cabe... Corre, desgraça, meu boneco não corre. Vai, boneco, porra. Vai, caralho. Vai, filho da puta. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Corre, boneco. Pelo amor de Deus, viado. Corre, porra. Corre, corre. Porra. Ai, 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 ai. Opa. Vai, rucca as pernas. Corre, porra. Corre, bia da puta. Corre, pô 3 mil é minha pica Vai cobrar multa do capeta, desgraça Tchau Valeu, falou Meu Deus, agora como que eu vou tirar essa gema de mim, velho 3 mil, rapaz 3 mil é minha giromba que eu vou pagar 3 mil Você tá maluco, doido Eita, tô dando um tiro Eita, viado Eita, viado Tô dando um tiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá maluco, porra 3 mil, 3 mil, meu pau Ai, meu Deus Que que é isso Não, não tem que tá acontecendo Meu, tô rodando um tal, dando tiro de metrador Lá, viado Consegui fugir, velho Agora temos um problema Como que eu vou tirar a gema de mim, viado Meu Deus, como que eu vou tirar essa gema, velho Pensa, pensa Eu tenho que tirar a gema Véi, e agora como que eu vou tirar essa gema, galera Mano, como que eu vou tirar essa gema, galera Eu já sei, mano Eu já sei, mano Eu tenho que arrumar um banco Pra me depositar esse dinheiro Jesus Christ Ah, tá muito longe, velho Ah, eu não consigo chamar o Uber, viado Eu não consigo chamar o Uber, galera E agora? Alguém me ajuda Galera, eu não consigo Ô, filho da puta Dá pra parar de gritar aí, ô arrombado Eu vou te meter a mão, hein Mano, eu não consigo chamar o Uber, galera Eu vou ter que tentar ir a pé mesmo Baracão, eu vou ter que sair aqui, beleza Amanhã a gente joga mais já Mano, mano, mano Pera, pera, pera Me respondeu a pergunta Como é que eu tiro a gema? E o policial te deixou com a gema? Não, ele me algemou E eu saí, vazei de algema Fugi, velho Aí que tal Acho que depois de um tempo Ela só tá sozinha Mas não sei Mano, eu dei linha O policial falou que me dá uma multa de 3 mil Porque eu tava com um carro Sendo que eu nem dirigi o carro Eu falei pra ele Ó, o carro é meu Mas não sou eu que dirijo Não, mas você tem que ter CNH Eu falei, então Mas eu tenho que ter CNH Se eu for dirigir o carro Pra comprar carro Não precisa CNH Eu vi, eu vi Tá maluco? Aí, velho Pera aí, então Falei, pera aí, meu pau Naquele dia eu saí pulando E vazei, velho Agora eu tô aqui no meio do matagal Aqui, algemado Pulando Com as perrinhas Toda torta, viado Onde que o moleque tá andando, velho? Meu Meu Deus Mano Eu não sei pra onde que eu tô indo, velho Tô fugindo aqui Olá, baracão Falou, falou, viado Abriu Chama um policial fora do roleplay Tá maluco? Se eu chamar um policial Ele vai saber que sou eu que fugir Você tá louco? Ele vai me ver o gemado, né? Caralho Nossa, tranquei o boga agora, velho Meu Deus Onde que eu tô? Meu Deus, gado Baraca, baraca Bota aqui, baraca Bota aqui esse carro Bota aqui esse carro, bota o tio Cara, você tá fugindo Ah, me solta, me solta, me solta, me solta Me solta e tira essa porra de meio, viado O policial queria prender o viado Porque eu tava dirigindo o carro sem carteira Ele queria prender meu carro, velho Meu carro não tem nada de liga Mano, ele é louco Ele falou que eu tenho que ter carteira pra comprar o carro Eu falei, eu não dirigi o carro Eu só comprei o carro Ele atirou nos carros, destruiu a porra toda Ele atirou nos carros? Ele falou o seguinte, nós temos que chegar Aham, atirou nos pneus, tudo vai inundar Nossa, mano, o cara é doente, ele é doente? O que? Baraca, baraca Tá escutando, tá escutando? Sei lá Tem que fazer o seguinte, velho Nós temos que surbonar o policial Vim aqui fazer ele soltar, mano Mas como é que nós vai pesar de uma arma? Tá ótimo Como é que nós vai fazer... Mas como é que nós vai arrumar uma arma, viado? Eu não tenho dinheiro, é 25 mil Vamos lá pro carro, vamos lá pro carro Eu consigo entrar no carro, o chamado? Então vamos pro carro, vamos pro carro Consegue Consegue, consegue, vamos pro carro Mas pra você, pra você fazer as coisas agora Você vai precisar de ser desalgemado, velho Calma, vamos dar um jeito de pegar um dinheiro Comprar uma arma e fazer o policial me soltar, velho Vamos, velho Vai lá e... E disse... Já sei, já sei, já sei Vai lá pros caras, tá ligado? Vai lá na... Vamo pra DP e disse que você... Sei lá Se eles desalgemarem e for embora, tá ligado? Tá ligado? Você tava fazendo só minha revista Tá maluco? Eles vão me matar, viado Se eu for lá, eles vão me prender e eu tô desalgemado Não, mas eles não tão lá, velho Fica tranquilo, é super tranquilo Ah, pra outro policial, né? Pra outro policial que você fala, né? Então, beleza Eu vou pra outro... Eu vou lá na delegacia Vou falar pra outro policial que eu tô bugado Que sei lá Que eu fiquei desalgemado e a áudima estragou E não sei o que aconteceu Fala Fala aqui pro policial Se eu tava desalgemado Não sei o que você tava desalgemado Entra na piscina? Pera aí Os caras falou que você entra na piscina sai Pera aí, vamo entrar na piscina Entra na piscina sai? Vem, vem aqui, vem aqui Rapaz, tô sentindo o cheiro de água Não falei? Tem água aqui, ó Que merda É muito raso, viado Ah, como que eu vou sair daqui agora? Como que eu vou sair da piscina agora se eu tô gemado? Filho da puta, me trollaram Que... Que isso, velho Tá maluco? Jesus Ah, viado Me trollaram, filho da puta Dos inscritos aqui, viado Puta que pariu, velho Mano, eu não consigo sair Agora fodeu Você vai ter que fazer o seguinte Vai ali fora Tá vendo aquela cadeira? Tá vendo essa cadeira aqui? Tá vendo essa cadeira aqui, ó Tenta empurrá-la aqui pra dentro Empurrá-la aqui pra dentro Empurrá-la aqui pra dentro Animal, é pra você empurrar a cadeira pra cá, viado Tá aqui pra dentro Empurrá-la aqui dentro que eu vou subir nele e vou sair pra fora Você tá aqui dentro da piscina Tá aqui dentro da piscina aqui, ó Não tá não Não tá não, tá lá fora Tá maluco? Tá aqui dentro, velho Então empurra aquela outra Empurra aquela outra ali Aquela bem ali, ó Que? 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 Aí, ó, aí, ó, aí, ó Foi? Foi pra tu? Ah, eu tô preso aqui na piscina, viado Aí, ó, agora Tá vendo a cadeira? Bora Mano, a cadeira não aparece pra mim, mano Tá bugado Mas é o seguinte Se eu tentar te matar E falo pro Samuvinho aqui Talvez você nasce já desbugado Será, velho? Então vai, então vai, então vai Derruba eu, derruba eu, derruba eu, derruba eu, derruba eu, derruba eu, dá Ai, ai, velho Não bate muito não Só um pouquinho, cara Calma, calma, porra Já caí, calma Para, porra Eu vou morrer afogado Me matou, viado, velho Pelo menos deu certo Epa Como é que é? Tá tudo ou o que? Deu certo Tô livre, caralho De fundo, valeu Vai, vai embora, foda-se Podes me dar uma informaçãozinha, só Sim, pode dizer, pá Onde é que eu posso mudar a aparência Olha, pra mudar a aparência Tens que ir numa loja Onde tem uma camisa desenhada verde do mapa Tu vais lá Vai ter uma senda no chão Redonda Tu entras lá E troca a roupa, pá É isso É muito simples Ah, ok Há alguns servers há pra trocar aqui no início Mas pronto, é isso Olha, tens que levar um pouco de dinheiro Porque vai ser necessário lá Pra poder fazer a troca, tá bem? Tá ok, ok Obrigado De nada Mano, agora como é que eu vou contar que tá os caras lá, mano? O cara, o cara me matou e voltei pra cá pra prefeitura A polícia tá aí, viado Fodeu Mano, a polícia tá aqui, viado Fodeu Fodeu tudo, velho Perdi mil e quinhentos pontos, né, galera? Perdi mil e quinhentos pontos, né, galera? Viado, velho É, mano, em Portugal vocês não aprenderam que tem que olhar pros dois lá da rua pra atravessar, não, viado? Cara, tão muito agradecido É, pá, não, pá A gente aqui em Portugal é que somos todos de tráfegos, pá Ah, tô ligado É, brigadinho, pá Até pensava que não ia haver ambulância Foda-se É, tá, aqui tem poucos ambulantes Então, uma perguntinha Vocês já me enganam que eu posso ir pescar peixe? Como é que se faz pra pescar aqui? Pescar? Não sei, viu É que eu pus o emprego pra ser pescador Só que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar na minha vara Pescar, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar na minha vara Daí, empresta aí, aí, moleque Empresta aí sua vara, atum Bem, agora eu não consigo botar a luna Muito bom, garoto Muito bom, garoto Tô traficando vocês, não É claro, porra Quer ganhar dinheiro, fala com nós Nós os caras que tem mais dinheiro nesse servidor aqui Ah, então bota, cara Eu tô a jogar isto sozinho, meu Eu vendo arma e meu brother aqui vem de droga Tu quer arma ou que é droga? O que que tu quer? Eu quero traficar qualquer coisa que dê dinheiro, mano Mano, primeiramente, tu tem que ficar em pé Se tu ficar andando que nem um espirinho aí, tu não vai conseguir traficar nada, viado Fica em pé, porra, levanta Tá fazendo o passe do esmigo aí, porra Aí, agora não pode conversar que nem o homem, carai Eita, porra Fica em pé, cara Abaixa a mão aí, maluco Tá boi? Depois de passar aqui pra passar aqui, eu tô trocando aqui Como é que é? Posso andar? Vamos chumar aí uma ganga, hein Pera aí que nós estamos esperando a nossa chegada aqui O JTG vai vir caldo ou vai vir, chave? Tem aí outro cara O JTG vai colar na área ou não vai, chave? Vai colar, mano Cadê ele então, carai? O cara tá vindo de quê? De patinete, viado? Que demora da porra, mano Não, mano Tô escorregando Ô, policial... O policial falou alguma coisa na hora que eu dei fuga O policial falou alguma coisa na hora que eu dei fuga lá, viado Não tô te procurando, mano Cadê seu amigo? Épa, a primeira... Mas ele não falou nada não Mal entrei no server e fui preso, meu Caralho, mano Só foram os pneus do carro e vazou embora Cara, os policial daqui é meio psicopata, maluco Eu tenho mais medo da polícia daqui do que dos ladrão, viado Os policial daqui é tudo louco na farinha, velho Mal cheguei aqui na cidade e fui preso, mano Uma hora, aí Carai, tu pegou uma hora de cadeia? Mal entrei Entrei a dar soco em toda a gente Ah, mas também aí acaba a soco que sabe, né, pontu É verdade, pá Não entrei dando burro toda a gente Foi mal, foi mal É, pá Eu tava a tentar usar o microfone, tava a comer e era a coisa Pois, olha Acho que acabei por dar um soco no policial logo no inicio Não, não sei se não, português Tá jogando vai ser combate não, português Vem aqui comigo, que mal É, por causa, mano Bora aí, bora aí, portuga Bora aí, bora aí Fica aí, fica aí Bora aí Não sejam bacanas Calma, pô Calma, pô Deixa o portuga, pô Portuga tá aí na quebrada aí com nós, caralho Vai, mano, meu brioco ficou lá na favela, viado O policial furou o pneu do carro lá É, meu irmão gêmeo, pá Não me curto Cadê o J3G lá? Sei lá, cadê aquele viado, mano? Vamos descolar um carro aí pra nós fazer um corre, viado Bora, bora É uma concessionária aqui, tipo Tô com 11 e 20, né 31 mil aqui Tá arrumando dinheiro aonde, viado? Não, tô ganhando dinheiro carado de Uber, né Só peguei o serviço de Uber, eu não tô fazendo problema aí, eu tô ganhando dinheiro, então Pô, eu vou lá, peraí, então Vou lá trocar e vou pegar Uber Porque tô sem emprego nenhum, tô ganhando dinheiro não Vou voltar lá na prefeitura, calma aí Ah, tá maluco, caralho, ganhar dinheiro sem fazer nada comigo mesmo, porra É o que eu mais gosto de fazer Oxi O que eu mais gosto de fazer é não fazer nada Caralho, o cara tá mentirando Eu sou mestre em não fazer nada Eu vou ganhar muito dinheiro fazendo nada, viado Caralho, eu sou profissional nessa porra Peraí mesmo Muitos anos que eu sou profissional já, porra Porra, ganhar dinheiro sem fazer nada é comigo mesmo, vai porra Tô maluco Tô maluco O cara não me passa uma fita dessa aí, ó, viado Tô maluco 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 Bora, português Agora dá pra life, meu irmão Bora aí, velho Tô maluco 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 Cald a escobar, tá ligado? Tô maluco Vamos tentar uma comida aí, ó, na esquina de direito, 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 direito olph Caraca, era na frente Achata, ar graça Onde que é aqui, Tim Sei lá A gente compra comida dessa bola Vai em alta ali É dentro, dentro, dentro do cabaré Dentre do cabaré Dentro cabaré Livida que pariu Vai lá, vai lá Melhor lugar pra comprar coisa de comer, viado É no cabaré, porra Tô maluco Tô maluco E aí, cadê as gatas? Uh, chegamos, vadias Tá, porra, cheguei causando Ué, o que? Cadê as mulheres? Porra, tá em crise, não tem mulher aqui não Mano Cara, o que que esse negão fumou? Que ele tá olhando pro nada e tá dançando, viado Caralho, eu quero o que que esse negão bebeu aqui, mano Me dá um bagulho que esse cara bebeu aqui, viado O que que você bebeu aí? Eu quero alguma coisa que esse cara bebeu, mano Na moral, o cara tá na brisa fudida aqui, viado Caralho, o negão tá chapadão, viado Puta que pariu Que isso? Ih, tô te encarando aí Caralho, ui Tá maluco, arrombado, olhando pro cara aqui Que porra, seu filho Caralho, vamos embora Daqui a pouco vem a polícia nessa porra aqui Ah, cara maluco, porra, tá brisado Tá fumando o que, porra? Tá fumando o alface, caralho Porra, tá maluco, doido Orégano Caralho, o carro bugou de novo, o carro bugou de novo essa bosta Caralho, o carro bugou de novo essa bosta Caralho, o carro bugou de novo Caralho, o bar aqui Ô, na moral, mano Tá na hora da gente pegar um carro de homem, né, não, viado? Olha aquela merda daquele português Aí, porra, vambora Debo Ô, português Entra aqui, viado Tá jogando de Sims, não, porra, vambora Ah, caralho Vamos, caralho Caralho, português Tá de roleplay, né, viado? Entra aí, português E aí, vai ficar dando voltinha no carro ou vai entrar? Bota, bota Tá babugado Cheio de viado Cheio de viado, acho Ah, lá em português tá na Disney Olha que pra eles tá por aí Português tá na Disney Que dinheiro, velho São muito caras as armas 28 mil 28 mil Então a gente tentar entrar na DP Vamos entrar na DP, vamos roubar a arma de lá Ai, não tava bom Você tá comendo bosta no almoço? Você tá comendo o que no almoço, viado? Entrar na DP, você é retardado O nosso objetivo é não entrar na DP, viado De jeito nenhum Eu corri dois quilômetros, tô gemado pra não entrar na DP Tu quer me levar pra DP? Você tá bafo? Que porra é essa? Caralho, olha o cara, velho Sério Hoje foi Que desgraça é essa, viado? O cara tá... Olha esse gás, mano Eu tava comigo quando eu fui preso, mano Ah, vai vir atrás Pode acelerar, pode acelerar, porra Eu tô procurado, cara Eu tô procurado, mano Vaza, viado Caralho, tô vazando Eu não quero ir outra vez pra queda aí Vaza, 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 mano Porra, você tá... Ô, você tá... Ô, você tá barato Ô, onde? Barato Esse zin-sli tá pulando nem atrás, mano Não vê se tá mandando o que... É o descrito Caralho, fuga, mano Acho que é, mano É por isso que aquele viado tava me seguindo, porra Ô, Chaves, é por isso que você tava me seguindo, seu viado Você tava vendo a live? Que de uma rapariga, velho Eu trouxe, parou Arrombado, lixo Eu também tô live aí Caralho, português, é famosão, português Tem quantos milhões isso? Não, não tenho, mano Foda Comecei a porra, essa porra Foda-se Para de ser mentiroso Fala lá quantos milhões que você tem Tem, tem Void que é pra todos Eita Ah, eu tenho só 12 milhões, mano Caralho, velho Meu pai aqui pra tirar a minha mão Ah, tô na brincadeira, pá Eu não tenho nada, mano Ah, faço isso há pouco tempo É só numa brincadeira Ô, português, por que você não chamou a Dani, viado? Ele tá jogando com o PC da NASA O quê, mano? Por que você não chamou a Dani, viado? Português não entende, só um burro Onde que a gente vai, velho? O cara que eu tenho dinheiro O cara que eu tenho dinheiro Ele tá processando lá na mente Como é que a gente escolhe o que? Vamos pra simbolar a cana, vixe Tá vendo, quando eles não entendem Eles mudam de assunto Porque eles me dizem que entendeu, tá ligado? E não dá pra pegar Não dá pra pegar português na piada não Não vai dar Só vai dois, seu burro Caralho, velho Maravilha Ah, ele jogou um sabe, hein, malandro Uhum Ah, valeu, velho Eu tenho que postar isso online! O que está acontecendo?